Música Estamos chegando a Gênova, na Ligúria, um dos portos mais importantes no Mediterrâneo. Aqui a gastronomia é muito forte a utilização de frutos do mar, e principalmente com o pesto genovese. Vamos descobrir outras delícias nas expedições de sabor. Música Uma das verdadeiras assinaturas da culinária genovese é justamente o pesto, o pesto genovese. E o Ricardo vai explicar para a gente qual é a verdadeira técnica de se fazer com muita perfeição esse molho que é apreciado em todo o mundo. Ricardo, qual é o segredo de se fazer um pesto genovese genuíno? O principal para fazer o legítimo pesto genovese de OP de origem de produção que pode ser cultivado em estufas ou no campo. Em estufas durante todo o ano e no campo apenas durante o período do verão. Para ter o produto durante todo o ano, usamos este que vem das estufas, ele é picado e super congelado. E este é o basílico do campo, que vem porcionado diretamente dos nossos fornecedores. Depois, sal marinho, alho diversálico regional, que é um dos preceitos do slow food dentro do nosso território genovês. E o parmesão rediano de OP, um pecorino que vem da sardenha, maturado por no mínimo 14 a 20 meses. O pinhole, de primeira colheita, e aqui o pesto já preparado. Esse parmesão rediano tem uma história muito particular. Se usa na receita tradicional do pesto, o parmesão rediano, porque quando começaram a produzir o pesto, o granapadano não existia ainda. Então, pela tradição, só podemos usar o rediano. Por outro lado, o queijo pecorino não é simplesmente um pecorino normal. É um pecorino sardo. O Piamonte e a Sardenha faziam comércio com o reino de Gênova e Ligúria. E passaram a usar o queijo pecorino desde então. Você me falou que o pesto aqui em Gênova é um produto DOC. É um produto DOC, produto de origem controlada. Nosso produto é produzido dentro da região de Gênova. Não pode levar o apelo DOC produtos que são feitos como um tipo de coquetel de ingredientes. O produto DOC é concedido apenas com a composição dos cinco ingredientes. Mas o principal é usar o legítimo manjericão genovês. A Câmara de Comércio de Gênova fez um estudo em todo o mundo com o cultivo de algumas espécies de basílico. Mas a única planta do tipo do nosso basílico com quatro óleos essenciais dentro da própria planta, ao invés de apenas três que existem no resto do mundo, o único é o da Ligúria. Por isso, o nosso manjericão é único e diferente do de outras partes do mundo. E a proporção certa entre o óleo e o basílico? É uma receita tradicional. Na antiguidade, o óleo era produzido em pequena escala. A diluição do pesto era feito com água fervida. Hoje, fazemos com óleo extra virgem para poder armazenar em vidros, o que dá muito mais durabilidade. O basílico é mais de 30% do peso do produto final. O óleo alcança também uns 30%. E é costume aqui se usar bastante o pesto nas pastas. Sobretudo com o nhoque e outras pastas frescas. Podemos usar também com pastas secas, preparadas ao dente. Elas são escorridas, mas sempre ficar um pouco desta água da fervura, para misturar com o pesto, pois esta água é um ligante entre o pesto e a pasta. E depois, comemos. Agora eu vou colocar, com a nossa guia das expedições de sabor aqui em Gênova, o parmigiano reggiano, onde ele vai ser misturado com o basílico e com o pignoli, e um pouquinho do alho. Muitas vezes são pessoas com pouquíssima experiência gastronômica, e nós não temos verdadeiros críticos gastronômicos. Temos pessoas interessadas, mas muitas delas nem sequer se poderiam considerar gourmês.